Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no meu canal e roda a vinheta! Eu quero falar pra vocês que em breve vai sair o filme aqui no meu canal. O filme que eu estou produzindo, mas que beleza, é bom, não é? Chega pra cá. Eu tenho certeza que em breve o filme vai sair. Tenho certeza ou não? Tenho absoluta certeza que vai sair o filme. Comédia e terror. Então corra aí, se inscreva. Quero falar pra vocês. Outra novidade, galera, que eu quero falar pra vocês aqui. É que o nome do canal aí era Rafael Comédia... Rafael Aventureiro Comédia e Arte. Que agora deu uma mudada. Eu mudei o nome do canal. Agora é Rafael Filmes Comédia e Arte. É por quê? Porque o intuito do canal agora vai ser produzir filmes, fazer filmes aqui pro canal. E também Comédia e Arte. Então, vocês se inscrevam aí. Quer falar pra galera aí que não estão assistindo... Não estão assistindo os vídeos do canal, não. Não estão assistindo os vídeos do canal, galera. Por por do canal não estão assistindo os vídeos. Peço pra galera assistir os vídeos. Pra gente assistir, galera. Deixa o like de vocês. Pra tá incentivando a gente mais. Fazer o filme. Fazer vídeos pro canal. E o filme vai sair. Vem cá. Chega aí. Mais um, eu vou dizer a vocês. Se inscreva no canal Rafael Aventureiro. Comédia e Arte. Como é que é o negócio, homem? Rafael Filmes Comédia e Arte. Se inscreva aí. Aperta os dedos no like. Bota essa porra pra roubar. Que o filme vai vir aí com todo. O filme Comédia e Arte. O filme como é que é? Tu vai te arrombar, arrombar. Se inscreva aí. Que o filme de comédia e terror vai sair. Que é pra modo de você assistir. E você vai se arrombar se você não se inscrever. Que o povo... Homem, eu vou dizer a você. Que eu já tô percebendo. Que o povo do canal aí. Que tá inscrito. Não tá assistindo os vídeos. E aí, tá perdiando tudo. Corra lá, homem. Assista meus vídeos. Que é pra modo de você animar a gente. Pra criar conteúdo pra vocês. E a gente tá produzindo, homem. Então, corra aí. Assista nossos vídeos. E filmes que em breve vai sair o filme aí. De terror e comédia. Então, vai lá. Corra lá. Deixa seu like. E bota essa porra pra roubar. Senão, você vai se arrombar. Qual é você? Você vai se arrombar, homem. Aferreada. Espera aí. Como é que é o negócio mesmo aí? Aferreada, porra. Aperreada. Mas não tá lhe falando que essa porra é aperreada. Aperreada o quê? Olha. Olha. Você não vai me aperrear, senão... Então vai de lá pra lá, meu filho de rapariga.